Vendas canceladas e devolução. Você sabe como apurar isso dentro do Simples Nacional? Bem, é sobre isso que eu venho falar com você no vídeo de hoje. Se você não sabe, eu vou pedir para você ficar aqui comigo até o final do vídeo, que eu vou te mostrar tudo sobre isso. E para você que não me conhece, meu nome é Pedro Mendes, sou CEO do Grupo RM Negócio Unidade Centro e sou criador do curso Descomplicando Simples. Nesse curso Descomplicando Simples, eu vou te tirar do zero, tá? E ao final do curso eu tenho certeza que você vai estar totalmente preparado para prestar serviços para as empresas do Simples Nacional. Mas, mas, o que me deixa muito mais feliz que isso é que toda semana eu estou aqui no YouTube trazendo muito conteúdo de relevância para você, conteúdo na prática, tá? E conteúdo, é claro, sem nenhuma enrolação como esse, beleza? Então, já que é sem enrolação, vamos lá para o vídeo. Então, primeiramente eu queria mostrar a diferença para você, se você não sabe ainda, do que são vendas canceladas e vendas devolvidas, tá? Devolução de vendas. Vendas canceladas ou prestação de serviço cancelado, vamos dizer assim, é que você emitiu a nota ali, você vendeu o produto, tá? Você vendeu o produto, mas por algum motivo, dentro do mês ou mês seguinte, não sei, independente do período que seja, aquela venda foi cancelada, aquela venda, aquela prestação de serviço não foi efetivada, você não levou a mercadoria para o cliente, tá? Ou então, você não prestou aquele serviço para o cliente, mesmo que ele já tenha pago, tá? Pagou ali tudo, passou no cartão, aquela coisa toda, mas antes de receber, ele cancelou esse serviço ou aquela prestação de serviço. Isso são vendas ou prestação de serviços cancelados. A devolução já é outra coisa. Na devolução da venda, você vendeu mercadoria, tá? A mercadoria chegou no cliente e por algum motivo lá, defeito de fabricação ou até aqueles sete dias lá de garantia, o cliente não gostou do produto e ele devolveu o produto para a sua empresa, isso daí é uma devolução. Você notou a diferença de um de outro, né? Peraí, peraí, peraí. Antes de continuar, se você já está gostando desse conteúdo aqui, eu vou pedir de coração aí para você deixar aquele like, para eu saber que você está gostando desse conteúdo. E é claro, se você ainda não é inscrito aqui no canal, clicar no botãozinho vermelho que aparece aqui embaixo para você se inscrever e estar sempre recebendo conteúdo aqui de muita qualidade. Beleza? Bora lá de novo. Bem, Pedro, agora eu já sei a diferença dos dois aí entre devolução e cancelamento, tá? E como é que eu tributo isso dentro do Simples Nacional? Então, é da seguinte forma que você vai tributar, vai apurar isso lá dentro do Simples Nacional, tá? Quando foram vendas canceladas ou prestação de serviços cancelados, vamos dizer assim, é na competência, na apuração, tá? Na competência da venda. Por exemplo, deixa eu só explicar aqui para vocês melhor, exemplificar. Por exemplo, eu vendi um produto em janeiro. E vamos dizer que em fevereiro teve o cancelamento dessa venda. Então, esse cancelamento feito em fevereiro é relativo à apuração que eu fiz lá em janeiro. Então, aí eu vou ter que fazer uma retificadora lá em janeiro, tirando, tá? Esse valor aí, vamos dizer, que foi R$1.000,00, que foi R$1.000,00 da venda. E aí eu pego esse R$1.000,00 de cancelamento dessa nota que foi cancelado, dessa mercadoria, tá? Dessa venda. E aí, lá em janeiro mesmo, eu subtraio esse valor que foi cancelado. E aí eu faço uma retificadora lá no Simples Nacional. E a empresa pode ter esse valor a restituir ou o valor a compensar, tá? Então, o cancelamento, se for dentro do mês, é uma maravilha, você só tirar lá esse valor. Show de bola. Agora, se for em meses seguintes, você volta ao mês da apuração daquela nota, daquela venda, daquela prestação em serviço, e faz uma retificação. Agora, relacionada à devolução, já é outra forma que a gente vai fazer a apuração no Simples, tá? Por exemplo, a mesma nota ali, eu vendi em janeiro, R$1.000,00, uma nota. Vendi, fiz uma venda lá de R$1.000,00 em janeiro. Aí, chegou em março, esse cliente, ele devolveu essa mercadoria por, sei lá, qualquer motivo. Ele devolveu lá em março. Como é que eu vou fazer? Eu não vou retuagir lá na apuração, lá em janeiro, como eu faço no cancelamento. Na devolução, no próprio mês da devolução, que nesse caso, nesse exemplo que eu estou mostrando aqui pra vocês, foi em março, tá? Vamos dizer que tiveram outras vendas em março. Vamos dizer que essas vendas em março foram de R$10.000,00. E essa devolução foi de R$1.000,00. Então, dentro da apuração de março, eu vou pegar lá esse R$10.000,00 e diminuir R$1.000,00. E aí, eu só vou apurar R$9.000,00. Isso tudo, é claro, você tem que estar bem contabilizado. E tudo isso é guardado aí pra caso tenha alguma fiscalização, você mostrar todos os comprovantes, tá? E comprovar que realmente teve essa devolução, tá bom? Agora, se essa devolução, ela for maior que a apuração do mês, por exemplo, eu dei o caso aqui de a devolução de R$1.000,00. Mas vamos dizer que dentro dessa apuração de março, desse exemplo que eu estou dando pra vocês, as outras notas, as outras vendas deram só R$500,00. Então, eu apurei R$500,00, aí eu vou diminuir de R$100,00, vai sobrar ainda R$500,00. Então, eu posso, esse valor que sobrou, eu ainda posso jogar pra competência seguinte, até que esse valor da devolução seja todo abatido, tá legal? Então, existe essas duas diferenças, das vendas canceladas e das vendas que foram devolvidas. Quando eu falo vendas, tá? Existe também a parte, serve também pra prestação de serviço. Então é isso, eu espero que vocês tenham conseguido entender aí a diferença de cancelado pra devolução, né? E também aprendidos aí como fazer a apuração de um do outro. Eu vejo que isso é uma dúvida de muita gente e eu venho aqui pra vocês, sem enrolação, trazer esse conteúdo de muita qualidade. Então, mais uma vez, não se esquece aí, ó, de deixar aquele like. E galera, vamos compartilhar esse vídeo. Vamos lá, me ajuda a fazer com que esse canal cresça mais e mais. Já passamos de 6 mil inscritos, eu quero, junto com vocês, chegar a 10 mil inscritos ainda nesse ano de 2021. E vamos compartilhar esse vídeo aí também, pra ajudar mais estudantes e profissionais a aprenderem o Simples Nacional, que eu entendo que é de muita relevância pra todo mundo, tá bom? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí